Havia uma sacola com uma máscara e uma garota me encontrou De início teve medo, não sabia o que fazer e nem como contou Mas colocou sobre o seu rosto e caiu também Ficou Acometida pela euforia de uma nova fase, se lançou Na rua e o mundo lhe retribuiu com flores Ninguém duvidou que a máscara cobria o rosto que antes era só Temor E nada parecia lhe fazer parar de acreditar Que o novo rosto e forte na verdade sempre fora o seu E mesmo que alertassem Ela respondia só Sorrindo Mas teve um dia que ao descer a rua o mundo inteiro desatou Outros tantos lindos mascarados transitavam sem pudor Ajoelhou com raiva e olhou pros céus antes de gritar Chorou E ao se levantar olhou pros mascarados condenou São todos falsos tantas cópias de um rosto que antes era o meu Mas ninguém me dava ouvidos e ela então cansada se desmascarou E sorriu E sorriu Dizem que sorriu é entender Que a vida só se dá Pra quem se deu Pra quem se deu